Será que sangraremos para pegar essa Butterfly Lory? Vai ser o sorteio mensal para vocês aí do Insane. Vai pegar essa Butterfly Lory aqui para sortear para vocês. Está aqui em depositar no Insane nesse mês de dezembro. Começamos com 2 mil. 2.8, 2.8 paga também, velho. Esquipei mais outro, é agora, clã. Estou confiante. Agora eu estou confiante. Eu vou manter nos 10 dólares, velho. Não tem como saber também. Não tem como saber. Eu vou manter nos 10 dólares aqui. Vamos ver se paga. Paga, filha da... É disso que eu estou falando, clã. Pronto, temos a Butterfly do sorteio para vocês. Lembrando, csgo.net cupom sonho35% de bônus. A gente estava falando aí sobre o sorteio mensal do Insane. Tem o sorteio mensal do csgo.net. Também. Sorteio mensal do csgo.net nesse mês de dezembro. Uma rubi. Baioneta rubi. E mais 10 facas Doppler, fechou? Ai, já chegou a Butterfly de vocês aí, clã. Bem desgastada. Ah, eu gostuei. Eu gostuei. Ah, eu gostei, clã. Vai ser ela mesmo. Eu gostei, eu gostei. Sendo bem sincero, gostei bastante. 6.201, pô. Aí tu olha para ela. Ah, Saulinho. Ela está um pouquinho desgastada. Aí tu olha para o Pix aqui, ó. É linda. Maravilhosa. Meu sonho, Saul. Eu quero. Agora, Clã, o que eu queria ganhar aqui no csgo.net também é mais skins para colocar no sorteio diário para vocês. Considerando outubro até dia 15 do 1, já ultrapassou 280 mil reais em skins de sorteios diários para vocês. Guys, então vamos para cima de alguma skinzinha para sorteio diário. Vou colocar aqui uma de 500 dólares. Uma baioneta autotrone que é dentro? 5 dólares. Não. 20 dólares. 3% cada tentativa. A primeira não pagou. Então já foi 20. 40. Paga agora, paga agora, paga agora, paga agora. 60. Filha da... As baionetas... Tem gente falando aí, pô, Saulinho, mas a autotrônica já vai sortear esse mês, mas essa baioneta aqui é só para sortear em janeiro, irmão. 120. 140. 160. 180. 200. Já foi 200 doll nela e nada. Acho que não é para ser baioneta não, hein? Vocês não estavam querendo ela. Vocês não estavam querendo ela. É, não é para ser ela não, velho. É. Vocês ficaram aí? É, não queremos uma baioneta autotrônica, não. Então vamos na M9 Rush Coat aqui assim à toa. 260 doll já, hein? Fiquei maluco. Fiquei maluco. Fiquei maluco. Fiquei maluco. Fiquei maluco. Paga, por favor, velho. Paga, por favor, velho. Então aqui já... E o legal é que quando ganha A Butterfly é conta Bufada, quando perde Acontece Faca 459, 1574 Com mais 352 Tamo no elas por elas Considerando o saldo aqui Agora não é preciso buscar o lucro O lucro vem na Fade Minim É muito difícil a Fade Minim, mano Ó, Clã, acabou de chegar aqui a M9 Aceitei Esta M9 Vale a bagatela De 2.563 reais E vai pra sorteio diário Ela vai lá Pro dia 16 Saldo, agora recupera na Invisible Caralho, a Invisible Foda é que é tipo Recupera ou ripa, né? Ó, veio uma Casey Hardened Que devolve a grana Vamos mais Aqui perdemos Puta que páreo Tá Bonus Points Vamos ver o que que vem no Bonus Points Era uma Desert de 300 dólares Tá bom Eu já tava começando a imaginar que poderia ser Uma Alpe Prince Uma Alpe Gangne Vamos abrir mais Bonus Points aqui Vamos gastar todos os Bonus Points Print String Golden Coi Que o Confame De 200 dólares Essa daqui paga Essa daqui paga Essa daqui paga 300 dólares Aí Fala Gucci 400 dólares 100 dólares 165 dólares Pra fechar 1600 dólares Guys Só que a gente tem que pensar Que é 1600 dólares Já sei o que eu vou fazer Vou pegar mais uma skin de 500 Aqui Vai vir rápido Pode ser uma Survival fade Dessa Com 15 dólares Não Menos 5 dólares O bagulho hoje Pelo que eu tô percebendo aqui É tentar de grão em grão Igual a gente pegou a Butterfly É tentar de grão em grão Tentar de grão em grão Tranquilinho Tranquilinho O 2% Lascou com nós O 2% Lascou nós É Tentar levar Essa Survival Pra casa Pra sortear Pra vocês De sorteio diário Também Podia pagar Antes dos 1400 Se pagasse Antes dos 1400 Seria Show Até dá Pra aumentar Vamos Tô falando Irmão Bagulha de grão em grão 999 Tá lá Velho Tá lá A faquinha veio Nova de fábrica Vale 3.400 reais É Vale 3.700 Hoje Né 3.400 Hoje Até lá a gente não sabe Se vai ter subido Se vai ter abaixado Ah não tá com muito fade Não Mas tá bonita Float 0.02 Linda Pattern 402 Muito bonita Essa fade É 402 É uma 83% fade Considerando que o fade Começa no 80 Não foi tão Tão legal o fade Mas é esse preço aqui Que vale Se fosse muito fade Teria overpay Dá até pra buscar mais uma Vocês confiam em nós Buscar mais uma? Tinha uma galera Falando nessa talon Casey Hardened Aqui Bora tentar ganhar ela Se vier legal A gente aceita Se não vier tão legal A gente devolve Joguei 10 dólares 1.50 Até um pouco mais Do que a gente tava jogando Antes Mas ela já tá Tá sangrando um pouco Ai Luva Pandora Saulinho Porra Luva Pandora É caro pra caralho Pra colocar em sorteio diário Pô Luva Pandora É mais de mil dólares Cada clique É um clique Paga Nossa Provébile 998 A gente teria pego Com 0.69% Hoje não valeu a pena Eu ficar tentando Pegar com Uma porcentagem elevada Assim Tipo 1.5 2 O que valeu a pena Pra mim aqui Seria se eu tivesse Mantido no 0.69 0.79 Vamos dar uma olhadinha Como a talon tá Se vocês quiserem Eu pego Se vocês não quiserem Eu devolvo E solicito outra Até vir uma legal Bom Ela veio Veterana de guerra Float 0.98 Feia não dá pra falar Aqui É porque é uma talon Que é legal Né Mas Eu acho que a boa Não é devolver E trocar por outra skin Velho Porque por esse preço Todas vão vir Veterana de guerra Então vamos recusar essa E vamos Vamos buscar outra parada Lá no CS Gronete O que vocês acham Tá faltando uma Queridinha Nômade Nômade é legal Tem uma Nômade Crimson Web Aqui Eu gosto da Nômade Ela tem muito Seu charme Com 5 dólares 0.77 0.77 0.77 Será que dá pra pegar ela? Será que dá Clã? Será que dá? Será que paga? Será que paga? Pagou Mano Então acredito eu Que agora Com esses últimos Profits Que a gente fez aqui Estamos oficialmente No lucro Mesmo depois De ter perdido Aquela Aquela grana Agora Estamos oficialmente No lucro 100% Eu queria pegar Pra sortear Pro chat Não é nem pra sortear De diário Nem só Eu queria ganhar Uma AK Onça Pintuda Para o chat Ela é 1.27% De chance De vir na caixa All in AK Nas primeiras 10 Nas primeiras 20 Não veio Chat Vocês tem que começar Um grito de guerra Aí Nessa situação Não pago Essa daqui É uma AWP De 520 dólares Meio por cento De chance Pagou 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 Agora dá pra nós voltar Lá e buscar A AK Da onça Do pinto Pro chat Vamos Que a AWP Pagou Agora é a AK Do chat Vai Vamos no modo rápido Mesmo Que aqui nós já Tá no Profit Infinito Pagou Olha lá Alegria Alegria 2.450 Forte essa nômade Né Só porque ela é pequenininha Cês acham que não vale a tocha Né Hum Tipo Só aqui ó Quando coloca muito na luz Dá pra ver um desgastezinho aqui Mas quando ela tá assim ó Nem dá pra ver desgaste direito Mandou muito na cauda nômade PK Mandou muito Linda E ainda tem essa teia Fodástica No backside Então já pegamos mais uma skin Pra sortear Pra rapaziada Que depositar no CS Cigonete Usando o cupom sonho Essa AWP Lightning Strike Aqui Ah irmão Já bati o olho na que eu vou pegar Pra vocês viu Gama Dopla A luva Saulão Pô tem uma carambitola Aqui velho Pô vou de carambola Vou de carambolas Vou de carambolas E aí essa Aqui depois a gente escolhe Alguma parada pro chat Né Clu Pra gente finalizar esse vídeo Vamos somar o valor De tudo que a gente pegou Hoje no CSGonete Vai ter sido um total De 5 facas Começando pela Butterfly Depois M9 Depois Survival Depois Nômade E pra finalizar Carambite Essa carambite Vale mais A bagatela De 2.700 reais Já vai ter colocado Aqui na lista Aqui na lista 780 dólares 780 dólares 780 dólares Não Reais Mano O Infeliz Que era o antigo dono dela Raspou os outros adesivos Mas Não ficou feio Ficou legal Porque ele colou Esse adesivo aqui Que ficou bem legal Na cara da pintura E deixou O da Anciente Na madeira Dá pra voltar O craft original Verdade Dá pra voltar Voltar o craft dela Porque O único adesivo Que não tem como É esse da Anciente Que ele manteve Se quiser colar Os adesivos dourados Da Forza e da Monte Volta a ser souvenir Ó aqui a Carambite 028 float dela Máscara Urbana E as outras A gente já mostrou né Agora vamos para a somatória 6.200 2.600 3.400 2.500 2.600 Puxar essa daqui pra baixo 780 700 18.000 Rendeu o sorteio mensal Do Insane Os sorteios diários Durante 1, 2, 3, 4 dias 4 dias de sorteio diário E um sorteio Puxate aqui AK Onça Pintada Souvenir CSGO .net Cupom Sonho 35% de bônus Do seu depósito Tem na participação dos sorteios Sorteio diário Sorteio mensal Não esquece tá irmão Se você depositar No CSGO.net Dá uma olhadinha Nas redes sociais Do Saulão Dá uma olhadinha Na live Participa do sorteio Diário Que você tem direito De participar Tamo junto Meus lindos É nóis Tchau 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 Tchau